Olá, estou aqui mais uma vez com o programa Documentação. Aqui você se informa, assiste um bom vídeo e reflete sobre temas da realidade brasileira. O documentário Criança, a Alma do Negócio, que trazemos hoje, será apresentado em duas partes. A primeira hoje e a segunda na semana que vem. O tema vem mexendo com a sociedade e despertando questionamentos. As crianças como alvo de campanhas publicitárias de apelo ao consumo. Quem não se rende ao pedido de uma criança? Mas e aí, deve-se ou não ceder? Como estabelecer limites? É um mundo onde o consumo impera e o comercial escancarado nas mídias acessíveis aos pequenos vende de macarrão a tênis, passando por biscoitos, brinquedos e até áreas de lazer nos empreendimentos imobiliários. Este documentário traz uma reflexão sobre o peso das crianças nas campanhas publicitárias e mostra que a criança se tornou a alma de grandes negócios. O filme mostra ainda que é muito mais fácil convencer uma criança do que um adulto e por isso elas se tornaram um canal de comunicação com os adultos. Nas próprias embalagens dos alimentos, o apelo é infantil e o que se vê são crianças que se tornam adultos muito cedo. Vamos assistir a primeira parte do documentário Criança, a Alma do Negócio, que tem direção de Estela Renner, produção executiva de Marcos Niste e realização de Maria Farinha Produções. Não existe mais a infância. A infância vai ficando para trás, sabe? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. O grande valor, a grande mídia, o grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares onde antigamente se colocavam santas. Principalmente quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço para minha mãe, ela fala que não tem condições, tem vezes que eu tento entender, tem vezes que eu não consigo. Pais que entenderam. Mexem com a cabecinha deles, porque é bem imatura, né? A criança é vulnerável, ela vai querer. Vai chegar até os pais, com certeza. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Então, eles estão usando a criança para conseguir afetar o adulto. De carro a casa, geladeira, não importa. O foco é a criança. Por que eles estavam falando com a criança? Por que eles colocam um bichinho no meio dessas propagandas? Por que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Então, ele sabe qual é o chiclete que faz a bolha azul e aquele que ele quer. E não fui eu que descobri. Foi ele que descobri e a partir disso eu fiquei sabendo. Então, eu acho que a publicidade é muito direcionada para eles. É neles. O foco é sempre neles. E a maior dificuldade que talvez os pais tenham é que o pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa. De vez em quando. A publicidade está conversando com essa criança, está falando com essa criança todos os dias. Pet Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie. Vem com uma mini Barbie só para você. Qual é a Suzy do seu sonho? Você pode. Você é Suzy. Vira uma rebelde de verdade. Fazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes. Chegou a nova cidadinha. Moranguinho. É um avião com o Fantastic Four. E só a Fantastic Four dando a avôs para... Os comerciais influenciam muito, muito, muito. Que agora é essas sandálias. Você vê sempre aquela turminha de amiguinhos. Aí nós já achamos que se espelham, né? Eu e minhas amigas também poderia ser assim. Influencia muito. O comercial está na tua casa. Ela está assistindo. Mas não é só essa influência, né? Que atinge. Por mais que eu tente intervir, tem essa rede da outra criançada que está comprando, que está usando, que já está com o bonezinho, que já está com a camiseta, já está com não sei o quê. Foi um sem onde, comprou, né? Como mãe, eu acho... A publicidade sendo direta para eles... Covardia, pode-se dizer. O que está sendo ensinado é competição. Competir. Hoje a primeira coisa que vem em qualquer lugar que eu vejo é novela, propaganda. Qualquer lugar. Nas crianças, competição. E isso me deixa muito triste. Pô, bem maneiro a sua sua corpete do aranha. De qual das duas você está falando? Não. Essa vai no seu pé. Caramba! Deixa eu ver. Você vai ter que marcar, ó. Você vai virar o herói da sua sua. É inegável a qualidade da publicidade no Brasil. O limite está quando tratamos os interesses da criança. A publicidade, evidentemente, ela promete mais do que a alegria da posse. Ela promete a alegria da inscrição na sociedade. Ela promete a alegria da existência na sociedade. Criança gosta de ganhar roupa, sim. Brinquedo também. Mas roupa é importante para o convívio social. Essa popularidade, saca? A gente adora ouvir como você está bonito, hein? Aí, galera. Eloxinho faz mal pra ninguém. Consumindo, você será aceito como consumidor? Se for aceito como consumidor, será inscrito entre os consumidores daquele produto? Será afastado dos não consumidores daquele produto? E, portanto, terá uma existência social que vai te alegrar. E você, que não sabe teorizar sobre isso, mas sente que isso é verdade, embarca tranquilamente. Quando é que isso tudo começa? No mundo infantil. Rouba, mata até pra um tênis importado. Por que pra um tênis importado? Não é uma pessoa que não tem sapato que faz isso. Até se entenderia. Ela não tem sapato, ela quer sapato. Não. Ela faz isso pra ter um tênis importado. Uma marca de vencedor. O conteúdo comunicacional para crianças até 6, 7 anos não é racional. É emotivo. É a emoção que passa aquilo que nós chamamos de conteúdo. Fora que a gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. Então, tudo que ela vê, ela acredita que ela vai se sentir melhor se ela tiver aquele brinquedo, que ela vai se sentir igual a um colega se ela tiver uma roupa melhor, se ela puder frequentar os mesmos lugares que a mídia mostra, que são bons, que pessoas bacanas frequentam esses lugares. Então, ela acredita que ela vai se sentir bem também se ela desfrutar desse mundo que aparece pra ela. Mexe muito até com o coração, né? Porque quando a pessoa vê alguma coisa ali, quer, gostou, a única coisa que a pessoa quer é ir lá na loja e comprar. Eu acho que é mais fácil a criança ir lá, pedir pra mãe, e a mãe não ter, aí sim o coração da criança ficar até vontade de chorar, a criança tem. E esse mundo de valores que muitas vezes diferem desses valores da família, diferem dos valores do grupo social no qual ela está inserida. Então, isso causa também muito sofrimento pra essa criança, porque ela tem o grupo, ela tem um estímulo a determinado tipo de comportamento, que muitas vezes a condição social dela não permite que ela acompanhe, ou mesmo que ela permita. Então, você tem aquele ciclo de uma criança que se volta inteiramente para o consumo, e ela consome, ela consome, e ela está naquele circuito atrás de algo que os objetos não vão dar. Que quem poderia dar pra ela seria o afeto, seria a relação de amizade, seria a relação de companheirismo. Se vocês ganhassem um saco de dinheiro e pudessem escolher uma coisa pra comprar. Eu vou querer um carro, uma moto, um skate, um Playstation 3, e o próximo era uma casa, um prédio. E o próximo era o carro Fox, o carro Fox. Eu queria comprar tudo, 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 até as lojas, tudo. Eu queria morar na shopping, também. Você prefere ir para a praia ou ir para o shopping? Para o shopping. Eu adoro comprar. Aí eu ia comprar um monte de coisa no shopping, também eu gosto de passear, de comer no shopping. Aqui está escrito comprar e aqui está escrito brincar. Aí tem quatro aqui. Ninguém gosta de brincar? É o que é, mas é no seu nome. Eu. Ali. O que é isso? Do vivo? Do vivo. Ah, do novo. É? É. Claro, 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 claro. Como vocês sabem? Sentinela não responde. Fica de novo, é só seis centavos por um minuto. Já sei, vou me ligar. Claro, só seis centavos por um minuto. Ligar, qual é o número do Papai Noel? Viu, pai? Não sou eu que estou com saudade. Bom, aqui é a minha sala, onde eu passo a maior parte do tempo com os meus pais. E aqui é a sala de jantar. A minha cachorrinha, Mel. Aí aqui tem o quintal. Bom, aqui tem o meu jet ski, que como fez muito frio, a gente deixou ele aqui em casa. Bom, esse daqui foi meu primeiro celular. Eu ganhei quando eu tinha sete anos. Eu fui o xodó da família, né? Porque eu era a única criança que tinha o celular. Eu ganhei no dia de Natal. E foi bem legal, eu me emocionei, porque era a coisa que eu mais queria. Foi o segundo. Esse daqui foi o terceiro. E esse daqui foi o quarto. Bom, ele na verdade foi numa promoção. Estava mil e oitocentos. E aí a gente conseguiu por quatrocentos. Quatrocentos e pouquinho. No Natal, ela pediu um celular. Olha, eu nem conheço a marca desse celular. É Z3, eu não sei. É um celular que ela quer aí. Eu já pedi o Z3. O que é o celular? Qual que é o seu celular? Tirar foto e... O que é isso? Muito of... O que é o seu primeiro celular? Não. O terceiro. O que é o meu celular? O que é o meu celular? O meu celular é esse, o meu celular é aquele, ele faz isso, ele tem tal função, ele tem tal outra. Olha o meu, o meu é melhor do que o teu. Então, o celular, por exemplo, frequentemente faz o... Ele tem um papel de diferenciador entre pessoas. Embora, teoricamente, a sua função maior seja de aproximar as pessoas. Eu acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Às vezes eu falo, não, 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 ela deixa, 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 e infelizmente, às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Eu diria que a Ana Carolina é uma criança extremamente consumista. Não é nem pouco, nem muito, é extremamente consumista. Quantas mochilas você tem? Tivemos. Acho que 12. Na escola que eu trabalho tem muito uma questão, por exemplo, essa coisa do salto, alto, que as crianças querem ir, como a Xuxa, como essas apresentadoras de TV, e a gente tem épocas que está proibindo, porque as crianças não conseguem correr, porque estão com aquelas sandalinhas de salto também. Aqui é o meu tamanco. Eu gosto de andar com ele, que ele me faz parecer mais alto do que eu sou. Aqui são os meus sapatos brilhantes. Eu gosto de comprar roupa, brinquedos, sapatos, sandália, chinelo. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 20, 31, 33, 33 sapatos. Uns 30. Uns 30? Não, mais ou menos uns. 90. Então eu passei o Natal dura, eu comecei o ano dura, mas assim, eu dei o brinquedo para ela. Ela brincou uns três ou quatro dias, em uma semana ela já não punha mais a mão no brinquedo. Mas ela queria muito, muito na carta que ela falou que escreveu para o Papai Noel, a moto elétrica. É uma moto que custa R$ 1.300, porque tem uma outra também, que é um tênis que custa R$ 600. Nós compramos em seis vezes o tênis da mais velha e a moto para ela. Eles queriam, eles tinham visto esse dinossauro, é um robô. Aí eu fui viajar, achei o robô lá e falei, vou levar para eles, eles vão amar, era o brinquedo que eles queriam, desde o dia das crianças. E simplesmente o boneco nunca foi ligado. Esse daqui é o Jogo da Vida, esse daqui é o Banco Imobiliário, aqui a gente tem o Combate, a Twister, que são os carrinhos da Rota Wheels, que eu coleciono. Esse carro daqui, esse é um carro de controle remoto, que é um... com treino a Disney, que é um cabeça de batata. Aquele negocinho do Mickey é um telefone. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. O brinquedo que eu mais gosto de todos os que estão aqui, é esse daqui. Ela tem um baú que só tem Barbie, só tem Barbie, coisa da Barbie. E por que ela tem tudo isso? Porque, ah, eu quero uma Barbie. E aí a madrinha dela apaixonada por Barbie, deu carro, deu isso, deu aquilo. Tá tudo lá que ela não usa. Não usa. É uma maneira de consumir o que tá no pronto da televisão. Ou então porque o amigo tem, eu quero. Mas não quer pra brincar, que nem ela falou. Quer pra consumir. Pelas pesquisas, pelos depoimentos que a gente colhe, quando a gente faz pesquisa com crianças, com adolescentes, né? A gente percebe que essa criança, ela tá sendo estimulada a uma prática muito consumista, uma prática que não visualiza a diversidade que ela tem. Então, uma criança de classe média, de classe média alta, ela vai ter o mesmo apelo ao consumo de uma criança que não tem condição sequer de comprar, às vezes, o próprio alimento, a própria comida. Quando foi o último presente que você ganhou? Ontem. Acho que foi ontem. O desejo de comprar passa a ser a coisa em si, e não o que você vai comprar. Quer dizer, quando você compra e você mostra um fastio com aquele brinquedo, é porque, na realidade, aquele brinquedo em si, ele não tá dentro da sua necessidade de exercitar ou brincar. Aquele outro dia, ela viu um produto, que queria que queria um produto, foi lá na internet, procurou na internet, e falou, Ai, mãe, é esse aqui que eu quero, é esse? E o que que era? Ah, era um pra fazer o cabelo, um babyliss. Você tem um grupo de crianças, e esse grupo de crianças, ele define, os seus membros definem uma espécie de gatekeeper, um filtro de entrada, uma espécie de passaporte de ingresso no grupo, e esse passaporte de ingresso no grupo, que outrora, talvez, já tenha sido muito mais uma certa habilidade pra jogar queimada, uma certa capacidade de contar piada. Hoje, essa condição de pertencimento está, como nunca, determinada pela possibilidade de ostentar uma certa lancheira, uma certa mochila, um certo tênis, e assim por diante. E, antigamente, as festas costumavam ser como. As mães faziam, os pais até ajudavam, um bolo, brigadeiro, e tinha crianças que moravam em prédio, crianças que moravam em casa. Então, as festas, por si só, elas eram diferentes. A minha mãe sabia fazer um bolo de leite, a outra, um bolo de cenoura, né? Mas, hoje, todas as festas, a maioria, é em buffet, né? E aí, o que acontece? Como é que uma festa se diferencia da outra? Principalmente, quando criança tem três festas no mesmo dia. Aí, elas vão se diferenciar aquela que tinha mais coisa, a que foi mais cara de ser produzida. Então, a que tinha mais brinquedos eletrônicos, a que tinha um mágico, a pessoa que faz a chuquinha, a que pinta a unha. É isso que as crianças contam, né? Pela quantidade, e aí não tanto mais pelas diferenças. Por que as crianças são todas iguais? Com certeza, elas viram isso na televisão. Pelo consumo, você se torna igual ao outro. Nunca uma padronização tão grande existia quanto hoje, né? É só você ver as pessoas andando, tudo com fones no ouvido, com celular na mão, como se o presidente da república fosse telefonar num instante para aquelas pessoas. Tudo muito parecido, tudo muito padronizado, tudo muito globalizado. Aliás, é típico do mundo de hoje. Em qualquer lugar você vai, praticamente é a mesma coisa. Se você vai numa cidade tipo Roma, Paris, você tem que olhar para cima para descobrir o que é Roma e Paris. Se você olhar nesse nível, você vai ter as mesmas coisas que você encontra no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Eu gostaria de trabalhar na Disney, ser rainha do mundo e eu queria ter dinheiro. Eu queria nunca morrer e o mundo para mim. Para eu gastar dinheiro. É, em que? Mãe, roupa, sandália, sapatinho, bota. E quando você vai no shopping e você quer alguma coisa? Eu tenho que implorar e fazer o linho. Ai, mulher, por favor. Olha, na medida do possível a gente tenta comprar, mas nem tudo que eles querem dá para a gente estar dando naquele exato momento. Será que é justo a gente culpar esses pais e ainda piorar a vida deles? E ter uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo, peçam para os seus pais, queiram isso, queiram isso. O Lucas precisa de roupas. Não. O Lucas precisa de tênis. Não. O Lucas precisa de todas as roupas e tênis da Rene. É colocar um pouco a criança contra os próprios pais, como se os pais fossem aqueles que negassem o desejo. Esse estímulo desenfreado aos desejos acaba colocando os pais sempre como vilões. Acho que nós já não temos mais a... Não sei se é paciência ou é esse lance de eu não tenho tempo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Acabamos fazendo o quê? Eu te dou tudo. Para você meio que, olha, não me enche meu saco, eu trabalhei até agora, eu estou cansada, eu preciso dormir. Então é mais cômodo? Ou você empurra para a empregada? Deixa a empregada, né? Olha, faz isso para mim. Quando que deveria ser uma coisa que nós deveríamos fazer? O objetivo era, porque nós temos as nossas filhas, porque o condomínio que a gente mora já não é mais um condomínio legal, esse bairro não está legal, é para proporcionar isso. Então você acaba direcionando tudo ao trabalhar, ao ganhar, a ter um carro legal, a fazer não sei o quê, e meio que deixa de lado, e os nossos filhos inconscientemente, olha, eu te dou um videogame, eu te dou aquela boneca legal, eu te dou uma super televisão, eu te dou um quarto legal. Você está suprindo a sua ausência. Eu acho que é uma ausência, que na realidade nós não queríamos. Mas acaba assim, acho que é um turbilhão de coisas que vai acontecendo e você vai meio que sendo empurrado para tudo aquilo e perde a noção. Com todo amor que ele tem, ele faz tudo para acertar esse pai e essa mãe. O que ele não consegue ter percepção é que esse filho só vai se desenvolver no contato com a realidade e, portanto, no contato com a frustração, no contato com o não, com o não dá, com o não pode. Você, Stephanie, gosta mais de brincar de boneca ou de ver televisão? Ver televisão. E você, Fernanda, gosta mais de brincar de boneca ou ver televisão? Televisão. Você gosta mais de assistir TV ou de brincar? De assistir TV. Não dá para parar de assistir TV. Eu fico até quando eu cansar. É a noite, de manhã. Eu fico assistindo televisão e não faço coisa em nada. Meus filhos amam televisão. Eles são apaixonados. Ela gosta muito de desenho, descobre kids, onde tem muito desenho, onde ela se concentra mais. Ah, eu assisto as novelas, os seriados e os filmes. Mas a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão quando ele acorda. A mídia hoje é, de fato, o primeiro elemento, o primeiro fator na construção e criação da nossa subjetividade e dos nossos valores. Não é mais a família, não é mais a igreja, não é mais a escola, porque eles teriam trazido alguns dessas instituições. Nem são os colegas de trabalho, são os que estão na mídia. A questão ligada à programação de TV é que, normalmente, ela traz tudo assim tão digerido, ela amulece o músculo da imaginação. Ao invés de estimular para que você tempere a fibra da imaginação, ela faz com que você caia em tudo que você recebe que já está pré-feito, pré-digerido. Muito interessante essa abordagem, não é mesmo? Assunto para muitos e muitos debates. Na semana que vem tem a segunda parte do documentário. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho